O que é o PS3? O que é o PS3? Porque é só comentar sobre o jogo rapidinho e mostrar pra vocês aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui essa primeira parte, que são jogos aqui bem diferentes e extras, né? No caso eu tenho aqui meu jogo de PS Vita, o FIFA Soccer, aquele primeiro que saiu com o Vita. Peguei junto com o videogame. Aqui praticamente é o único jogo que eu tenho mídia física pro Vita, o resto é tudo jogo de plus ou digital que eu comprei. Aqui a gente tem também o África aí, que eu comprei a versão japonesa, pensei que tinha troféus, né? E não tem, tem que ir ainda na busca do África versão americana pra... Porque aí tem troféus e tal, você sabe que eu gosto de dar uma platinada nos jogos, apesar que faz tempo que eu não platino o jogo, né? E tem aqui o Tekken Hybrid, que é do nosso amigo lá, Luiz Silva, que ele deixou comigo, no caso até platinei esse jogo. Tenho que devolver pra ele aí. É um jogo à parte aqui da coleção, que não é meu, né? No caso, só o Tekken, né? O resto ali são dois jogos bem destuados, assim, da coleção. Que é um jogo japonês, que não tem troféu. O África também, que é bem diferente, né? Que você joga no Safari ali. Meio que Pokémon Snap, só que não tão chato. E com gráficos muito bons pro Playstation 3. E o FIFA Soccer, mídia física pro PS Vita. Deixa eu mostrar essa primeira parte aqui. Depois eu vou colocando tudo no lugar, porque eu não tenho muito espaço aqui, né, galera? Praticamente só tem o rack aqui. Tá o Playstation 3 aqui no fundo, o PS4, né? Se não pensar, ah, cadê os bugs que você tira? Tá aqui, gente. Não sumiu, não. Ó, tá saindo a imagem aí. Desculpa aí, deixa eu voltar pra imagem aqui. Pra bater na cama. É, aqui é tudo um improviso. Então, galera, a gente tem aqui o iPad. Que é aquele joguinho de... Meio que um bicho virtual, que você joga com a câmera e tal. Interage com um cartãozinho lá, que você coloca e aparece o bichinho. Bem bacana esse jogo. Joguei pouco até, não me aprofundei muito. Mas tá aí, é uma... Eu comprei mais porque eu peguei um pacote que ele vinha com a câmera. Não sei se eu cheguei a mostrar... É... Isso aí no vídeo pra vocês, né? Não sei se tiver algum vídeo bem antigo meu, de uns dois anos atrás. Little Big Planet, o primeiro. Tem aqui na coleção. Bonitinho. Jogo bacana. Não joguei muito também, infelizmente. Mais outro jogo que eu joguei pouco. Que é o Battlefield 4. Aí já é mais recente, né? BF4. Joguei um pouquinho da campanha, não cheguei a zerar o jogo. E online também, quase não joguei. Bem pouco também. Deadpool. Tá aqui, joguei. Com o nosso camarada lá, Vitor V7. Ele até platilou, né? Esse jogo. Jogo bem bacana. O personagem é bem zoeiro, né? Bem descontraído. É bacana. Tem o Hitman. Absolution. Também não joguei ainda. Tem que jogar. Esse jogo aqui é muito bom. Então, eu tô faltando. É muito jogo na minha coleção que eu ainda não joguei. Assim, tem jogos que eu tenho que salvar ainda no Play 3, né? Então, esse aqui é um que tá aí pra ser salvo. Alone in the Dark. Eu tava jogando ele na busca da platina, né? Porque ele não é um jogo tão difícil. Eu parei, acho que no meio da campanha desse jogo. Mas quero voltar a jogar. Porque eu, particularmente, gostei desse Alone in the Dark. Inferno, né? Eu achei bem bacana o jogo. E quero voltar a jogar ele. Aqui já é mais recente. Vocês viram aí um vídeo, um vlog que eu fiz aí que eu mostrei o MotorTourBeat. Que é o que eu tô gravando aqui. E esse Borderlands aqui, ele veio junto com esse headset que eu tô gravando aqui o vídeo pra vocês. Ver o Borderlands. Tá no plastiquinho. Nem tirei porque eu já tenho ele versão digital da Plus. E aí eu pensei em trocar e deixar aqui conservar pra ver se eu consigo trocar esse jogo futuramente. Sei lá. Mas ainda não fiz isso. Deixa eu voltar aqui essa lista. Essa lista, né? Lista, esses jogos aqui. Nessa pilha de jogos. E vou pegar outra aqui pra comentar com vocês. Então aqui. Primeirinho. Resistance 2. Muito bom. Esse jogo aqui é bacana. O FPS que eu, particularmente, gostei. Eu não sou muito fã de FPS. Só cheguei a salvar esse jogo. Não fiz mais nada. A parte online dele era bem robusta pra época, né? E não cheguei a jogar muito. Então tá aqui. Raze. Um jogo aí que fez muito barulho no lançamento. Tem um jogo da Ubisoft para o PlayStation 3. Na época não tinha nem troféu esse jogo, né? Ele é bem antiguinho. Deve ser de 2007, 2008. Não acho que é 2007. Porque não tem troféu. É 2007. Só salvei também. Não lembro muito desse jogo. Porque eu joguei na época. Aqui passando pro próximo. Resistance. Qual que é o Fall of Man? Joguei na época, né? Em 2006. Mas aí depois eu peguei só pra ter na coleção. Mas cheguei a zerar na época com meus amigos aí. Pessoal também que já apareceu no canal. O Marcelo. E o Frank aí também. Te salvou junto esse jogo. Fallout 3. Mas joguei pouco. É um jogo que eu ainda tenho vontade de jogar. Porque eu não salvei ele. Então tá aqui na coleção. Quem sabe aí eu pego futuramente. E salve esse jogo aí. Que eu tô devendo salvar. Que Mirror's Edge salvei bonitamente. Jogo maravilhoso. Vai ter sequência aí. Pra nova geração. Tô esperando muito. Esse jogo aqui é muito louco. Tinha aquele estilo de pacor, né? Primeira pessoa também pode se dizer que é um FPS. FPS, sei lá, barra ação, barra RPG, sei lá. Uma mistura muito louca. É um jogo maravilhoso. Um dos melhores jogos que Electronic Arts fez na geração passada. Com certeza. Junto com Dead Space também que eu tenho aí na coleção. Daqui a pouco vai aparecer pra vocês. Call of Duty, MW3. Vou lembrar de ter salvado só a campanha na época. Online joguei um pouco. Também eu não sou muito de jogar online esses jogos. Porque eu não sou muito bom, né? Em FPS. Mas tá aqui, bonitamente. Esse aqui, MW2. Que vem o bichado lá da Game UK. E tá aqui, né? Na coleção, mas não pega. Infelizmente, né? E eu não consegui comprar depois. Tem que ver se eu consigo pegar a versão americana dele. Eu vou ter que comprar novo. Sei lá. Quando eu achar. Ultimate Alliance 2 aqui. O Marvel, né? Ultimate Alliance 2. Verde uma troca aqui. Ficou fiz com algum amigo. Não lembro que jogo foi. Ficou aqui que eu não joguei muito. Que eu não curti esse jogo. Mas tá na coleção aqui. Bonitamente. Starhawk. Também. Joguei bem pouco. Joguei mais a parte online dele. Lembro pouca coisa desse jogo aqui. Mas é exclusivo aí do Playstation 3. Far Cry 3. Também joguei pouco online, né? O modo online dele é bem robusto. Só salvei a campanha. Tem o... Acho que é o Vaz aqui, né? Sei lá. Acho que é isso. Vaz. Vaz. O vilão. É bem louco a campanha do jogo. Vale a pena. Mais pra frente, quem sabe eu consiga pegar o Far Cry 4. Que eu fiquei com vontade de jogar também. Call of Duty Ghosts. Zerei a campanha. Online joguei pouco, né? Pra vocês... Como eu já tô falando. Não é meu forte online nesses jogos. É. Salvei a campanha. A campanha é legal. Eu gostei. Muita gente não gostou, né? Dessa... Call of Duty Ghosts. Salvei a campanha. A campanha também dele é pequena. Acho que... 5, 6 horinhas. No máximo. Você salvei a campanha. É um jogo bacana. Pra ter uma coleção. Deixa eu botar a pilha aqui. De jogos. Pegar essa pilha aqui maior. Já pra mostrar uns jogos interessantes aqui. Que aí já são... Franquias, né? Então a gente tem aqui... Castlevania... Castlevania... Eu vi Konami e já pensei em Castlevania. Mas é o Metal Gear 4. Guns of the Patriots. Que versão europeia dele. Capa preta bonitinha. Só salvei também. Salvei assim... Meio que esse jogo aí... Demorei pra zerar ele. O jogo é grande. Tava naquela preguiça. Mas o jogo é muito bom. O final dele espetacular. Praticamente é um filme o final do jogo, né? Então vale a pena. Aqui Metal Gear Solid. HD Collection. Não cheguei a jogar, né? Que as versões de Play 2... Nessa versão HD, né? Cheguei a jogar no Play 2. Mas tá mais na coleção mesmo. E depois ainda acabei pegando Metal Gear. Da Legacy Collection. Que aí vem tudo, né? Tanto o 4... E os do HD Collection. E os do MSX também. Tá aqui. Eu acho que dos MSX até gravei o relembrar EVV. Tá no canal aí pra vocês. Passar aqui. Grand Theft Auto 5. GTA 5 e GTA 4. Ambos. Zerei a campanha. E não joguei tanto o online, né? O GTA 4 aqui. Agora esqueci o nome do cara, né? Que é um maluco que... A história se passa em Nova York, né? Liberty City aqui. Imitando em Nova York. E o GTA 5 aqui, né? Que a gente já lembra. Mais o Michael aí. Tem o doidão lá. Qual que é o nome do doidão? Que eu até esqueci. Tem o Frank, né? Que é o neguinho. Agora eu esqueci o doidão. Pô, como que eu esqueci o nome desse doido? Ele é muito louco. Mas zerei a campanha aí bonitamente, né? Às vezes quando a gente grava esse vídeo também foge um pouco, né? Tem que anotar as coisas que eu gosto de gravar improvisado. Então eu esqueço algumas vezes pra falar dos jogos. Aqui. Trilogia maravilhosa. Uncharted 1. Uncharted 2. Among Thieves. E Uncharted 3. Trakes Deception. Ambos os jogos aqui salvados, várias... Zerados, né? Os salvados várias vezes. E platinado bonitamente. Então tá aqui. Deixar de lado. Não precisa nem falar da história da Drake. Vai ter um Uncharted 4. Foi anunciado. Mostrado o gameplay do jogo. Poupa S4. Muito louco. Maravilhoso. Pretendo platinar também quando sair, né? Eu platinei o 6. Só falta platinar o do Vita, né? Que eu joguei pouco também. Não peguei... Peguei depois do tempo. Então você dá uma desanimada pra jogar, né? Aqui a gente tem God of War Ascension. O último. Não zerei. God of War 3. Zerei na época maravilhosamente. E God of War Collection 1 e 2 do Playstation 2. Também zerei. Platinei bonitamente aqui no Playstation 3. Se eu não me engano até trouxe as platinas desses jogos aí no canal. Pra vocês verem uma procurada aí. Deldor's Clothes. Oblivion. Que eu ganhei até de um camarada aí do canal. Agora eu não lembro o nome dele. Mas também nem joguei, né? Porque também peguei bem depois da época. The Eye of Judgment. Joguei um pouco. Pra usar aqueles recursos da câmera e tal. Mas é aquele jogo que é bem... Sai muito assim do estilo, né? Então não joguei tanto. Lair. Salvei bonitamente. Esse jogo aqui muito louco. Usava o recurso lá do 6X, né? Do Playstation 3. RPG muito bom. Gráficos muito bons pra época. Joguei. Salvei. No Fantasy XIII. Tá mais na coleção 1. Mas também nem joguei. É um jogo que eu tenho que jogar. Mas pra ir na coleção. Porque tava muito barato. Tinha que ter na minha coleção, né? É um jogo que eu quero jogar sim. Porque o jogo é bom. Diablo 3. Zerei aí. Com os amigos. Joguei pouco online. Até tem vídeo no canal. E quem joga muito bem esse jogo é o nosso amigo Luan Canta aí. Do parceiro do canal também. Deldor's Clothes 5 Skyrim. Joguei um pouco. Não joguei tanto. Acho que eu tenho uns 5, 6 horas de gameplay. Tô devendo também jogar mais. Mas é muito jogo que eu não joguei por causa de tempo. Ou você pega depois da época. Você acaba dando uma desanimada. Mas tem muita coisa boa aí pra jogar, né? Deixa eu já mostrar aqui esses jogos aqui. Comentários rápidos, né? Pro Evolution Soccer aqui eu só tenho o 2010. Que ficou na minha coleção. Capa do Messi. Aquele estilo mais clássico. E o 2013 que ficou uma versão boa. Porque é uma versão mais estilo Playstation 2. Com gráfico mais bonito. E a jogabilidade é rápida. Eu gostei desse 2013. O resto eu não tenho. Até tive alguns. Mas aí desfiz. E aqui a coleção de FIFA, né? Não vou mostrar nem as capas um por um. Mas tá aqui. A gente tem o FIFA 10. Aí o Copa do Mundo 2010 da África. FIFA 12. O 11 eu não tenho. O FIFA 13. FIFA 14. E o Copa do Mundo 2014. Também tem vídeos no canal. Pra vocês aí conferirem. Beleza? Estão passando rápido aí. Porque são jogos de esportes. E agora a coleção de Fórmula 1 também, né? Tem aqui de baixo pra cima. 2014. 13. 12. 11. 10. E o primeiro lá de 2006. Que era o estúdio Liverpool. Fórmula 1. Não precisa nem falar, né? Adoro esse jogo. Estou trazendo. Comecei a série de 2014. Depois dá uma conferida. Estou ruim. Sim. Mas dá uma conferida. Ela dá uma moral. Porque é jogo diferente aí. Que pouca gente traz no YouTube. Beleza? Outros jogos aqui. Ridge Racer 7. Jogo de corrida aí. Drift. Maravilhoso. Clássico. Do Playstation. Need for Speed Rivals. Esse aqui eu cheguei a fazer uma troca. Acho que eu troquei o BO2 nesse jogo. Porque eu não sou fã de FPS. Muita gente vai me xingar porque eu fiz isso. Mas tá aí. Outro jogo de corrida. Grid 2. Joguei pouco também. Mas é um jogo maravilhoso. Física. De batida, né? De colisão muito louca. De batida? De colisão, né? Muito boa. Gran Turismo 6. Jogo maravilhoso. Ainda aqui com homenagem para Orton Senna. Gran Turismo 5. Não precisa nem falar, né? Gran Turismo simulador. Muito bom. Peque em alguns pontos, né? Peque em alguns pontos, né? Como colisão. Essas paradas aí que podia trazer mais um jogo, né? Melhor desenvolvido e melhor feito nessa física. Mas fazer o que o produtor não gosta. Não foca muito nisso. Foca mais na dirigibilidade dos carros. E no realismo ali de dirigir um carro de marca diferente e tal. O que é bom também para quem curte um simulador buscar isso, né? Mas poderia ficar mais completo. Aqui Assassin's Creed 4. O único Assassin's Creed que sobrou na minha coleção. Porque é o último. O resto eu troquei ou vendi. Tá aqui Black Flag. Não joguei. Porque eu fiquei na esperança de pegar a versão de Playstation 4 e não peguei ainda. Max Payne 3. Maravilhoso. Pô, salvei esse jogo aqui. Muito bom. E recomendo aí. Se passa em São Paulo, né? Muito bom mesmo. Salvei. Foi duro salvar esse jogo. Porque eu ainda salvei no Harden, né? Que tava na busca da platina. Mas depois quando eu vi os troféus impossíveis, eu acabei desistindo. Heavy Rain. Tentei platinar, mas não fiz todos os finais. Jogo maravilhoso. História. Sensacional. Scott Shelby lá. O detetive. A mina lá que é a prostituta. Que eu não lembro o nome dela. Tem muita coisa aí. Tem o cara lá também na busca do filho, né? E não lembro agora. Porque eu salvei na época. Mas é um jogo maravilhoso. Beyond Two Souls Platinators. A platina aí também no canal. Winner the Fall. É limpeja. Participando do elenco. Jogo fenomenal. Um jogo que você mais assiste do que joga. Você participa bem. Mas tem muita coisa assim pra você prestar atenção na história. Tomb Raider 2013. Fiz série no canal. Salvei bonitamente. Pretendo pegar o Definitive Edition do PlayStation 4 mais pra frente. Jogo super recomendado. Tem que jogar. Maravilhoso. E aqui The Last of Us. Também série no canal. Com Joel. A L. E... Pô. Jogo maravilhoso. História maravilhosa. Tem a série no canal. Depois vocês confiram. E aqui a versão de PlayStation 4. Remasterizada. Tá aí. O único jogo, né? Mídia física de PlayStation 4 que eu tenho. FIFA 14 eu acabei desfazendo. Tiff também. Que eu não curti muito o jogo. Então, jogo mídia física que sobrou foi o The Last of Us. E o resto que eu tenho de PlayStation 4 é digital. Aqui, mais uns dois jogos de esportes. Virtua Tênis 4 e Virtua Tênis 2009. Que são... Que tem pra PlayStation 3. Adoro essa série da SEGA. De tênis muito boa. Bem divertida. Gráficos muito bons também. Recomendo pra vocês aí. Né? Jogos bons aí que a SEGA tem. Pra nós. Aqui, mais uma trilogia. Batman Arkham's Island. Salvei bonitamente. Arkham City que eu ainda tô na metade. E o Origins que eu ainda não relei. Tem que jogar. Mas, pô. Série fenomenal. Os jogos do Batman estão muito bons nessa geração passada. E ainda agora a gente vai ter o... O da nova geração aí. Que tá prometendo bastante também. Que agora eu esqueci o subtítulo. É Arkham alguma coisa. Mas eu não lembro. Então não vou falar. Pra não falar merda aqui. Mas também tô na expectativa pra ele. Assim como Mortal Kombat 10. Apesar que eu não gosto muito de luta. Mas tá bem... Bem cotado também pro ano que vem. Gente, também outra trilogia. Pra mim, a melhor... Melhor franquia que nasceu aí na geração passada. Dead Space. Melhor franquia. Até... Em relação a Electronic Arts. Pelo menos que a Electronic Arts criou. É a melhor. Junto com Mirror's Edge. Que só teve um jogo. Poderia ter feito uma trilogiazinha também. Dead Space 1. Com... Puta, qual é o nome? Isaac, né? Isaac, o puto antagonista. Dead Space 2 aqui. Limited Edition. E... O Dead Space 3 aqui. Qual que é o? Limited Edition também. Maravilhosos. Jogos maravilhosos. Não tenho o que falar. Atmosfera... Fenomenal. Jogabilidade assim... Um pouquinho diferente. Porque você tá numa roupa assim... Pesada. Tem um... Se passa um espaço. É um... É bem... É bem diferente. É um jogo que... Se você jogar assim... Fechar as portas dos quartos. Apagar a luz. Ficar ali imerso. Tem uma atmosfera maravilhosa. Você entra mesmo dentro do jogo. Da atmosfera. E você fica ali na... É uma... É... Você se... Se imersa. Não sei se eu tô falando certo. Aí me se... Dão que o jogo te coloca. Assim... É muito louca. Recomendo muito esse jogo. Essa série. Sleeping Dogs. Jogo... GTA chinês, né? É bem legal também. Uma boa... Uma grata surpresa é da Square Enix, né? Nessa geração passada. Resident Evil 6 aí. Também que a gente joga com o Leon. Não joguei. Não salvei ele. O Resident Evil 5 aqui. Esse aqui eu cheguei a salvar. A gente joga lá com o Chris, né? Tem outra personagem que eu não lembro o nome. Mas eu cheguei só a salvar ele. Não fiz muita coisa. Não joguei muito online também. Esse jogo. E... É isso aí. Acabou aqui. Que eu tô vendo aqui. Já consegui falar de todos os jogos. Nossa, o vídeo ficou longo. Pensei que ia ficar menor. Mas é isso aí, galera. Esse aqui são meus jogos de Playstation 3. Acho que dá uma média de... 70, 73 jogos aí de Playstation 3. Pela conta rápida que eu fiz aqui. E espero que vocês tenham curtido. Comentários rápidos. A intenção é só mostrar os jogos que tem mesmo. Talvez eu tenha falado um monte de merda. Um monte de bobagem sobre algum jogo. Ou não lembrei, né? De falar alguma coisa importante sobre algum jogo. Mas a intenção é só mostrar. Fazer comentário rápido. E... E é isso. Só compartilhar minha coleção com vocês. Pessoal que quiser compartilhar a coleção. Comentar. Deixa aí no link. Nos comentários abaixo do vídeo. Deixa aquele like também. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aí no canal. Se não é inscrito ainda. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Natal já passou. Então eu vou desejar um feliz ano novo aí pra vocês. Que vocês consigam objetivos. Consiga tudo aí que você tá planejando pra sua vida. E é isso aí. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás. Como já o ditado aí. Que eu não sei de quem que é. Mas... Até sem... Eu não lembro o nome agora. Algum maluco da TV aí. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bati na cama de novo. Cadeirinha aqui, ó. E é isso. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou. Fui.